Ah, essa é a beleza da Joaninha, né? Não é muito bonita, não. Eu plantei aqui o feijão labi-labi e pegou purgão e pega purgão direto, né? Então, eu não tô afim de usar inseticida, que é um veneno que vai passar na planta, não. E eu esperei a Joaninha chegar e a Joaninha chegaram mesmo e estão trabalhando direto, comendo tudo purgão e é uma beleza, né? E essa Joaninha, ela tem uma confirmação mística de que ela traz uma boa sorte, né? E é uma criatura conhecida por trazer um bom presságio pra gente, né? É uma beleza essa Joaninha, viu? Ela limpou aqui o meu feijão labi-labi e ela vai trazer sorte pra mim. É uma beleza essa Joaninha, viu? Só de ver ela, a gente já sente feliz, né? É muito bonita, né? Ela vai comer tudo purgão da minha vagem labi-labi e depois eu vou apreciar a minha vagem labi-labi, que é uma delícia essa vagem, viu? Fazer a salada da labi-labi. Joaninha, beleza, Joaninha. Trazendo sorte, né? Ah, é muito bonita, não? Falou? Beleza? Vamos ficando por aqui. Falou? Beleza? Alô, 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 realengo! Beleza!